Música Versílio da Silva Guterres oficialmente resigna a Rússia Presidente e Conselho de Imprensa. O presidente do Conselho de Imprensa, Versílio da Silva Guterres, a terça-semana, oficialmente declara resigna a Rússia em cargo, Tamba Retanfale, oportunidade e fome, Rody, que assume cargo no dar provedor de direitos humanos na justiça. No Né, ele fala membro conselheiro Ida, que assume cargo no dar presidente interino, Conselho de Imprensa para Fulantolo, Rody Ren, Associação Jornalista Cira, e ele fala, né, representante Ida, Rody, substitui. Né, lá, os despedida, também, tá, né, né, Rela, pra provedor de direitos humanos, Né, né, ámbito, maca, duan, liu, e tuan, conselho de imprensa, né, também, Conselho de Imprensa, de Kuali Konobá, liberar a imprensa, liberar a expressão e a provedoria, Esse provedor, qual é a duan, liu, também, ia, iu, a rádio, ia, a direitos humanos, Né. Então, ele está lá, o sato, ele está fazendo mal, ele está, né, né, E ele continua, serviço, ramutu, mesmo, ia, ámbito, ia, ambiente, né, Né, que é, lá, nessa, a apreciação profunda do Parlamento Nacional, Né, que elege Raul, o cargo, o provedor, Né, que é, cargo nobre ainda, A partir do político, Sira, Né, que é, fo apoio, o político, liu, se votação, A partir do ser voto, Né, que é, apoia, pessoalmente, Membros, deputados, Né, que apoia, pessoalmente, A unha, de Samakás Presidente K.I.C. Sante, o superpresidente interi no Conselho de Imprensa, Ato continua a halua atividade, Né, bem, durante, né, la ONU. Loro, se anul, o dite, Tem que organiza, Usa mecanismos, Né, BK, Lei, a querer, Lei Comunicação Social, Nemos, Estatuto Conselho de Imprensa, Neném, Decreto Lei, Número 25, 2015, Ato, Iha, nome, Sanfón, Ema, Atumai, Troca, Ida, selo, Ato continua a comunicação, Atividades, Né, BK, Conselho, Conselho de Imprensa, Iha, Bá, Presidente, Liuliu, Dalaruma, Tem que halua intervenção, Ou, Hatamba, Convite, Sira, Rússia, Entidade, Estado, Sira, Lúmero, Né, Atumai, Qualia, Então, Unha, Mensagem, Daba, Presidente, Interino, Ranesan, Jornalista, Editor, Né, BK, Sira, Atividades, Bá, Né, Exige presença, Conselho de Imprensa, Né, E a atividade, Sira, Lúmero, Né, Capacidade, Presidente, Conselho de Imprensa, Interino, Né, Ato delega, Competência, Ba, Membro, Sira, Tamba, Né, Estatuto, Conselho de Imprensa, Provela. Virgilio da Silva Gutiérrez, Eleito, Ba, Presidente, Conselho de Imprensa, De Timor-Leste, Ba, Período da Hulu, Iha, Lóron, Tó, Núluresen Ida, Fulan Março, Tinan, Rihurua, Sanúluresen Nen, Tó, Tína, Rihurua, Ruan Nulu, Rui, Eleito, Ba, Período da Rua, Iha, Tína, Rihurua, Ruan Nulu, Resen Ida, Tína, Rihurua, Ruan Nulu, Resen Lima. Be, Virgilio da Silva Gutiérrez, Declara, Resigna, An, Iha, Lóron, Ruan Nulu, Fulan Dezembro, Tína, Rihurua, Ruan Nulu, Resen Rua, Hode, Assume, Falecinar Fon, Nudar Provedor, Ba, Direito Humano, Nú, Justiça, Timor-Leste, Hode, Substitui, Provedora, Ba, Direito Humano, Nú, Justiça, Timor-Leste, Zezuinha, Maria Ferreira Gómez, Rosita de Carvalho, Jacinto Fuca, GMN.